E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu ver aqui trazendo uma novidade pra vocês, pessoal. O jogo Saint Seiya Shining Soldiers, que já tem vários vídeos aqui no canal. Ele vai voltar sim. Ficou muito tempo sem informação sobre esse jogo. Desde o ano passado, quando acabou o Open Beta. Por isso, pessoal, o pessoal que tá me perguntando aí Ah, não consigo fazer o download nos seus vídeos antigos, lá que tá o link. Por causa que acabou, pessoal, o Open Beta. Então agora tem que esperar sair a versão oficial. Você já pode se registrar nele na Play Store. Deixa eu mostrar aqui pra vocês antes. A época que o jogo saiu, ó. Foi no dia 13 de setembro de 2019, quando fiz o primeiro vídeo aqui das primeiras impressões do jogo. Eu curti bastante. Apesar de curtir muito mais, se ele fosse no estilo do Dragon Ball Legends. Todo mundo jogando normal. Não é normal que fala. Todo mundo jogando em tempo real. Só que esse jogo é pro turno. Mesmo assim é um jogo bem top. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês já podem se registrar nele. Tá aqui, ó. Só escrever o nome do jogo. Ele já tá lá. Eu já tô registrado. Assim, quando o jogo for lançado, já sai a informação. Eu continuo trazendo vídeo pra vocês aqui desse jogo. O gráfico é muito top. É basicamente o jogo de videogame. O gráfico. Aqui, o jogo é pro turno. Eu preferia que fosse igual do Dragon Ball Legends. Mas mesmo assim, o jogo é muito top. Então, só aquele vídeo informativo pra vocês aí. Que também curtiu esse jogo. Se querem jogar e ainda não conseguiram. Se registra lá. Fica esperando que uma hora saia. Espero que venha logo. Então, basicamente é isso aí, pessoal. Deixa o seu like aqui pra ajudar na divulgação. Chega no pessoal aí que também quer saber. Se inscreva no canal. Obrigadão. Valeu. E falou-se.